Olá, eu sou o Marcos Ramon e esse é mais um vídeo da série de vídeos sobre filosofia no Enem. Se você estava acompanhando aqui no canal essa série, eu comecei fazendo no formato de live, mas depois eu acabei não conseguindo manter esse formato específico. E como a gente já está aqui na semana da prova do Enem, eu estou falando da semana da prova do Enem de 2021. Eu estou gravando aqui no dia 16 de novembro de 2021, é uma terça-feira, e a prova do Enem, a prova de humanidades, no caso, onde vai ter a questão de filosofia, as questões de filosofia, essa prova vai ser já no próximo domingo. Então, nessa semana eu vou publicar uma série de vídeos nesse modelo mais curtinho que você vai ver aqui, que é a partir de temas específicos, resolvendo questões do Enem a partir de temas específicos. Para esse vídeo de hoje, a ideia é trabalhar com esse tema de filosofia política, tá bom? Então, cada dia dessa semana eu vou botando um ou mais vídeos e vou respondendo algumas questões e trabalhando os conteúdos, é uma forma de tentar auxiliar você que está fazendo, que está se preparando para estudar, para fazer essa prova do Enem no próximo domingo, tá bom? Então, eu separei algumas questões aqui de política que foram cobradas no Enem, algumas recentes, né? A gente já teve uma edição do Enem em 2021 por conta da pandemia do ano passado, enfim. Então, tem algumas questões recentes, 2021, 19, acho que 17 também, mas enfim, questões mais recentes. A gente não tem, obviamente, nenhuma garantia de que esses mesmos temas ou autores vão reaparecer, mas são autores constantes, assim, que várias questões durante vários anos retomam temas, então é possível que alguma coisa nesse sentido aconteça. Então, é nesse contexto que eu estou trazendo esses temas, mas essas questões aqui são temas bem clássicos da filosofia, enfim. Então, a primeira questão que eu vou trazer para você é uma questão que fala sobre a filosofia política em Aristóteles. Então, o texto base diz o seguinte, Parece meio confuso aqui, né? Mas uma coisa que é importante para pensar a filosofia do Aristóteles é a ideia que ele trabalha de que a finalidade da vida humana, a finalidade da vida humana é a busca pela felicidade. Então, a nossa finalidade na existência é a busca pela felicidade. E ele entende essa busca pela felicidade como uma junção com uma outra finalidade, que é a finalidade pelo bem. Toda pessoa busca o bem. E ela busca, ao buscar, né, isso que é o bem, ela está tentando encontrar a felicidade. Aí você fala, ah, mas tem pessoas que fazem coisas erradas sabendo que aquilo que a pessoa está fazendo é errado. Ela comete um crime sabendo que é um crime. Ela não está se confundindo achando que aquilo é bom. Mas é nesse sentido que ele coloca. Ele entende que toda pessoa faz o bem procurando aquilo que ela acha que vai proporcionar a felicidade. Só que às vezes tem um erro aí nesse caminho, não do Aristóteles, é um erro da pessoa, por entender que esse bem só para ela vai levar a felicidade. Ele vai entender que não. O que a gente deve almejar é o sumo bem, ou seja, o bem para toda a sociedade. Esse bem vai permitir a felicidade não só para o indivíduo, mas para o contexto da sociedade como um todo. Então é nesse sentido que a finalidade da vida humana é a felicidade. E a gente busca isso através do bem, que é o que ele está discutindo aqui, né? Toda comunidade se forma com vistas a algum bem. As pessoas se unem, vivem em comunidade, porque elas estão buscando o bem. Especialmente se for o bem comum, a gente vai ficar mais perto da felicidade. Quando cada pessoa busca o seu bem individualmente, a pessoa que comete um crime está procurando aquilo que ela acha que vai lhe proporcionar a felicidade. Por exemplo, ela está atrás do dinheiro, ela está atrás de prazer, segurança, enfim, uma série de outras coisas ali. Então a gente vem aqui para o enunciado. No fragmento, Aristóteles promove uma reflexão que associa dois elementos essenciais à discussão sobre a vida em comunidade. A saber, ética e política, pois conduzem a eudaimonia, retórica e linguagem, pois cuidam dos discursos na ágora, o espaço público, metafísica e ontologia, pois tratam da filosofia primeira, democracia e sociedade, pois se referem às relações sociais, geração e corrupção, pois abarcam o campo da física, da natureza. No caso aqui, a opção correta é a letra A. E aí tem aqui uma palavra que pode confundir a gente um pouco. O que é a eudaimonia? É a busca pela felicidade. E lembrando que a filosofia do Aristóteles, a ética do Aristóteles é uma ética que almeja, ou que pretende, ou entende, que o sentido da vida humana é a busca pela felicidade. E existe essa junção na antiguidade entre ética e política. Isso está em Aristóteles, está em Platão. Durante muito tempo existiu essa associação direta entre ética e política. Isso é rompido em que momento? Isso acontece, essa ruptura acontece com o pensamento do Maquiavel, que é o tema aqui da outra questão que eu vou apresentar para você. Então, essa é uma questão de 2019 e que trabalha essa perspectiva da política a partir do Maquiavel. E o Maquiavel é o autor que insere essa perspectiva moderna de política, que, dentre outras coisas, tem essa perspectiva de uma separação entre a ética e a política. Então, é em Maquiavel que a gente vai ver essa separação entre a ética e a política. Ou seja, até então, ética e política caminhavam sempre juntos. E o Maquiavel, nesse texto que é O Príncipe, ele vai inserir essa novidade, digamos assim, que se tornou uma marca da filosofia política contemporânea, que é uma separação entre a ética e a política. Não que a gente concorde, hoje em dia, que a ética e a política têm que andar separadas, mas elas acontecem assim por diversos motivos, em diversas circunstâncias. Então, esse texto é um texto de um livro que chama A Lógica da Força e é uma citação falando sobre o Maquiavel, não o texto do Maquiavel. Então, é uma questão do Enem de 2019. Então, a questão diz o seguinte. Para Maquiavel, quando um homem decide dizer a verdade, pondo em risco a própria integridade física, tal resolução diz respeito apenas à sua pessoa. Mas se esse mesmo homem é um chefe de Estado, os critérios pessoais não são mais adequados para decidir sobre suas ações, cujas consequências se tornam tão amplas, já que o prejuízo não será apenas individual, mas coletivo. Nesse caso, conforme as circunstâncias e os fins a serem atingidos, pode-se decidir que o melhor para o bem comum seja mentir. Então, a ideia aí entra todo o conjunto da perspectiva do Maquiavel de que, dependendo da circunstância do momento, o interesse do Estado é superior ao interesse do indivíduo, ou a ética, ou a religião, qualquer coisa em sentido. Daí vem aquela frase, que não é uma frase do Maquiavel, mas é uma frase utilizada para explicar a filosofia do Maquiavel, e ela se alinha muito bem, né? Que é uma frase que você já conhece, que é os fins justificam os meios. Algumas pessoas erroneamente atribuem essa frase ao Maquiavel, ela não está no príncipe, mas ela se alinha bem com a perspectiva do livro. Dependendo da finalidade, os fins justificam os meios. Então, se a finalidade for o bem do Estado, por exemplo, qualquer meio é necessário. Inclusive, ser corrupto, mentir, trair as pessoas, fazer guerra, enfim, qualquer coisa é justificável, é aceitável quando a finalidade é positiva para o bem do Estado. Daí que a autora coloca aqui, né? Essa ideia de que, se o que a gente está procurando, se o fim a ser atingido for o melhor para o Estado, o melhor pode ser mentir e não falar a verdade. Se você decidir falar a verdade e você se prejudicar, sozinho, você, isso é problema seu. Mas se você vai mentir e isso vai, ou melhor, se você vai falar a verdade e isso vai gerar um prejuízo para o Estado, então você deveria mentir. Você não deve se preocupar com a ética. Basicamente, é essa a dimensão que o Maquiavel vai trabalhar. Então, as alternativas apontam, né? Na verdade, o enunciado diz. O texto aponta uma inovação na teoria política, na época expressa na distinção entre idealidade e efetividade da moral, nulidade e preservabilidade da liberdade, ilegalidade e legitimidade do governante, verificabilidade e possibilidade da verdade, objetividade e subjetividade do conhecimento. Então, olha só, a questão não trata do tema do conhecimento, não é o que está em jogo, ela discute mais ou menos a questão da verdade, mas não é o principal, não está trabalhando a ideia de legitimidade do governo e nem está falando de liberdade, a questão está falando sobre moral, sobre ética, e está falando sobre o ideal e a efetividade. Quando que a gente deve buscar o ideal? O ideal seria fazer sempre o certo, mas isso é efetivo dependendo da finalidade? Muitas vezes não, de acordo com como é que é verbo. Então, a gente não deveria se preocupar sempre em seguir os preceitos éticos, daí letra A é a correta. Então, em qualquer questão, Maquiavel lembra isso, Maquiavel inseriu a separação entre a ética e política e ele pensa no político, no bom político, como aquele que sabe usar da inteligência, do conhecimento para fazer aquilo que é o melhor para o Estado, independentemente das regras, da moral, da religião, de qualquer coisa nesse sentido. Aqui a gente tem uma questão que é uma questão sobre o Hobbes. Outro tema muito comum nas questões do Enem é o contratualismo. O que é o contratualismo? Antes de eu mostrar aqui a questão. O contratualismo é a teoria que defende que existe uma passagem do Estado de Natureza, deixa eu botar aqui, Estado de Natureza, para o Estado Social. O que é o Estado de Natureza e o que é o Estado Social? Essa teoria que é o contratualismo ela defende que a gente não viveu sempre em sociedade. Ou seja, tinha uma época que a gente vivia como os outros animais, vivendo de acordo com a natureza, com as regras, digamos assim, da natureza, sem normas morais, sem princípios de organização, sem instituições. E aí a gente passou, a gente fez essa passagem do Estado de Natureza para esse Estado Social. Isso aconteceu em algum momento. E aí se usa o termo contratualismo, ou seja, ocorreu um contrato, um contrato social. Não é que eles acreditassem, quem são os, eles quem, né, que eu estou falando aqui, quem são esses autores? Os principais contratualistas que você vai estudar, vai identificar, vai ver aparecendo as provas, são Hobbes, Thomas Hobbes, o John Locke e o Rousseau. Eles são os principais autores contratualistas. E aí todos eles vão defender essa mesma ideia, né, de que ocorreu uma passagem entre o Estado de Natureza e o Estado Social. E aí ocorreu, então, esse contrato social. Mas eles não acreditavam, óbvio, né, que houve um contrato de fato que as pessoas em algum momento se juntaram, assinaram um papel. Não é nesse sentido. É uma metáfora. Ou seja, a gente em algum momento criou regras e passou a viver de acordo com essas regras e abandonou a vida natural, que é essa vida que a gente vê nos outros animais, que vive de acordo com o instinto, com a própria natureza. A gente não vive mais assim, mas a gente viveu em algum momento. Pelo menos é o que eles acreditavam. O Aristóteles, por exemplo, acreditava que o homem nasce um animal político. Então, desde sempre, o ser humano vive a partir de uma organização política. Os autores contratualistas não acreditam nisso. Só que, dependendo do autor, eles acham que isso foi, isso aconteceu por um motivo diferente. O Hobbes, por exemplo, acreditava, defendia a ideia de que o homem era mal por natureza. Existe uma maldade inata no ser humano. Então, a passagem do estado de natureza para o estado social foi vantajosa, porque o estado de natureza para o Hobbes, para o Hobbes, o estado de natureza era um estado de guerra constante. Então, era o terreno ali onde era a guerra de todos contra todos. Daí, a frase dele, que ele fala que o homem é o lobo do homem, ou seja, o maior inimigo do ser humano é o próprio ser humano. Então, acontecia isso. Então, a passagem do estado de natureza para o estado social foi vantagem. A gente perde uma série de coisas, mas a gente ganha proteção do estado. A gente ganha uma... A gente perde a liberdade, mas a gente ganha a possibilidade de viver de acordo com regras que nos permitem sobreviver por mais tempo. Então, isso é positivo. O Rousseau, por outro lado, ele acreditava na bondade inata do ser humano. Então, acontece um movimento contrário no Rousseau. Ou seja, o que vai acontecer é que o ser humano no estado de natureza vivia muito bem e quando ele passa para o estado social, ele passa a ter problemas, porque ele passa a viver de acordo com formas e princípios artificiais que prejudicam ele porque ele perdeu aquela vida boa que ele possuía no estado de natureza. Só que o Rousseau, assim como o Hobbes, eles entendem que não tem como voltar, não tem como voltar para o estado de natureza. Então, a questão é como viver agora no estado social. E para isso, eles vão ter respostas distintas. O Locke, eu vou já falar que tem uma questão sobre o Locke, eu vou falar um pouco sobre ele mais para frente. Então, aqui nessa questão é uma questão que vai falar sobre o Hobbes e ele vai trabalhar essa questão que tem a ver com essa dimensão da passagem do estado de natureza para o estado social. Então, o texto diz o seguinte, é um texto do Hobbes mesmo, do livro principal dele que chama O Leviatã. Então, a citação diz, o fim último, a causa final e desígnio dos homens, ao introduzir uma restrição sobre si mesmo sobre a qual os vemos viver nos estados, é o cuidado com a sua própria conservação e com uma vida mais satisfeita. Quer dizer, o desejo de sair da mísera condição de guerra que é a consequência necessária das paixões naturais dos homens, como o orgulho, a vingança e coisas semelhantes. É necessário um poder visível capaz de mantê-los em respeito, forçando-os por meio do castigo ao cumprimento de seus pactos e ao respeito às leis, que são contrárias às nossas paixões naturais. Então, você vê aqui, cumprir as leis é algo contrário à nossa natureza. Então, é preciso um tipo de imposição por meio da lei. Daí que o Hobbes defende uma perspectiva de um governo em alguma medida autoritário mesmo. O governo, ele toma a liberdade do indivíduo e obriga ele a fazer o que é certo. Isso é vantajoso para o conjunto da sociedade. Então, para o autor, o surgimento do Estado Civil estabelece as condições para o ser humano, letra A, internalizar os princípios morais, objetivando a satisfação da vontade individual. B, aderir à organização política almejando o estabelecimento do despotismo. C, aprofundar sua religiosidade contribuindo para o fortalecimento da igreja. D, assegurar o exercício do poder com o resgate da sua autonomia. Ou, letra E, obter a situação de paz com a garantia legal do seu bem-estar. Então, você já entendeu aqui, a letra E é a correta. O que a gente busca é obter a situação de paz, já que é a situação natural de guerra. Por que não são as outras? Porque a letra A está falando aqui sobre satisfazer a vontade individual. Não, a passagem do natural para o social é justamente para garantir uma situação social melhor e, consequentemente, na defesa do indivíduo. A letra B fala sobre almejar o estabelecimento do despotismo. Na verdade, um governo impositivo é uma necessidade. Então, o objetivo dessa passagem não é gerar o despotismo, mas ele entende que isso é uma necessidade para garantir o benefício para o conjunto da sociedade. Não tem nada a ver com contribuir o fortalecimento da igreja. A igreja, como tudo mais, é uma condição artificial criada a partir do Estado Social. e a letra D fala sobre o resgate da autonomia. Não, a gente perde a autonomia, a gente perde a liberdade, cedendo a nossa liberdade para o Estado em troca desse bem-estar, digamos assim. Então, é isso que vai acontecer na visão do Hobbes. A questão 4 que eu separei aqui, que é uma questão do Enem de 2014, é uma questão sobre o Locke. E aí, eu vou usar para falar sobre essa outra perspectiva específica do Locke, que é um outro contratualista que eu não comentei ali antes. Então, a citação dele fala o seguinte, sendo os homens por natureza todos livres, iguais e independentes, ninguém pode ser expulso de sua propriedade e submetido ao poder político de outrem sem dar consentimento. A maneira única em virtude da qual a pessoa qualquer renuncia à liberdade natural e se reveste dos laços da sociedade civil consiste em concordar com outras pessoas, em juntar-se e unir-se em comunidade para viverem com segurança, conforto e paz umas com as outras. Gozando garantidamente das propriedades que tiverem e desfrutando de maior proteção contra quem quer que não faça parte dela. Então, essa perspectiva apontada aqui pelo Locke, o Locke é esse aqui, deixa eu botar aqui do lado. Essa perspectiva defendida pelo Locke sustenta a base do liberalismo. O John Locke é o teórico principal ali do surgimento do pensamento liberal e o Locke defende isso a partir da noção da defesa de três princípios que são liberdade, igualdade e propriedade. Talvez, enquanto eu estava falando aqui, você pensou liberdade, igualdade e fraternidade, mas não é isso. O Locke é um autor liberal, como eu falei, e ele defende esses três princípios, liberdade, igualdade, propriedade, liberdade, igualdade, fraternidade, vai ser o lema da Revolução Francesa, tem muito mais a ver ali com o Rousseau. Então, por que liberdade, igualdade e propriedade? Porque o Locke entendia que esses são os direitos naturais. Todo mundo é livre por natureza, isso deve ser mantido, garantido no Estado Social. Todos são iguais, a igualdade deve ser também mantida no Estado Social e todos são proprietários. Essa talvez seja a proposição um pouco mais estranha. Como assim todo mundo é proprietário? Nem todo mundo tem uma casa, nem todo mundo tem um carro, nem todo mundo tem emprego, ganha dinheiro, como é que todo mundo é proprietário? Todo mundo é proprietário porque é proprietário da sua vida, consequentemente proprietário do próprio corpo e a partir disso você vai ser proprietário de tudo aquilo que é fruto do seu trabalho. Então, todo mundo é proprietário, a partir do trabalho você pode adquirir bens materiais e eles também serão sua propriedade, mas na sua natureza, na nossa essência, no estado de natureza, todo mundo já é proprietário da própria vida, consequentemente do corpo e, portanto, o trabalho. Se uma pessoa sobe numa árvore e tira de lá uma fruta, eu estou falando isso no estado de natureza, essa pessoa é proprietária daquele bem ali que ela conquistou com o seu próprio esforço. Quando a gente coloca isso no estado social, a ideia dele é manter essa garantia, ou seja, manter a garantia, só vale a pena passar do estado natural para o estado social se a gente conseguir manter a liberdade, a igualdade e o direito à propriedade. Essas são as bases, como eu estava comentando antes, do pensamento liberal. O liberalismo surge com base nessas instâncias, defesa da liberdade, igualdade e propriedade. Essa é a essência do liberalismo. E a questão trata um pouco disso, um pouco não, trata exatamente disso aqui. Então, a citação já comentei e o enunciado diz o seguinte, segundo a teoria da formação do estado de John Locke, para viver em sociedade, cada cidadão deve, letra A, manter a liberdade do estado de natureza, direito inalienável, B, abrir mão de seus direitos individuais em prol do bem comum, C, abdicar de sua propriedade e submeter-se ao poder do mais forte, D, concordar com as normas estabelecidas para a vida em sociedade, ou letra E, renunciar à posse jurídica de seus bens, mas não à sua independência. A letra E, você já viu que não pode ser, porque renunciar aos bens não faz sentido diante da defesa da propriedade. A correta aqui é a letra D, é concordar com as normas estabelecidas para a vida em sociedade. Pode confundir essa primeira aqui, manter a liberdade do estado de natureza direito inalienável. De fato, a liberdade é um direito inalienável, só que a gente não consegue manter a liberdade do estado de natureza, a gente perdeu ela, a gente substitui por uma outra liberdade, que é uma liberdade política, civil, no estado social, tá? Então não é exatamente a mesma coisa, mas a ideia é, se a gente tinha liberdade no estado de natureza, a gente tem que ter liberdade no estado social, só que não é a mesma liberdade. E aí por fim, para terminar aqui, eu trouxe uma questão que é outra questão relacionada ao Hobbes, só que é uma citação do John Rawls, que é um filósofo contemporâneo, também um filósofo liberal e que trata de um tema próximo desses autores contratualistas. Então, essa citação, ele está falando sobre o Hobbes, ele fala o seguinte, a importância do argumento de Hobbes está em parte no fato de que ele se ampara em suposições bastante plausíveis sobre as condições normais da vida humana. Para exemplificar, o argumento não supõe que todos sejam de fato movidos por orgulho e vaidade para buscar o domínio sobre os outros. Essa seria uma suposição discutível que possibilitaria a conclusão pretendida por Hobbes, mas de modo fácil demais. O que torna o argumento assustador e lhe atribui importância e força dramática é que ele acredita que pessoas normais, até mesmo as mais agradáveis, podem ser inadvertidamente lançadas nesse tipo de situação que resvalará, então, em um estado de guerra. Ou seja, as pessoas em um estado de natureza, todas elas poderiam ser levadas a esses impulsos que colocariam a gente no estado de guerra de todos contra todos. Essa é a ciência aí. Então, o texto apresenta uma concepção de filosofia política conhecida como... E aí, essa questão tem uma pegadinha aqui, porque alienação ideológica não é, microfísica do poder é um conceito do Foucault, não é, estado de natureza, contrato social, vontade geral. Esses três últimos aqui são conceitos relacionados, digamos assim, à ideia do contratualismo. Só que um aqui a gente descarta facilmente que é vontade geral. Vontade geral é um conceito do Rousseau. Ele trabalha a ideia de vontade geral para discutir o como que... Já que a gente passou do estado natural para o social, como é que a gente pode viver em sociedade da melhor forma? Ele entende que a vida vai acontecer melhor se a gente viver guiado pela vontade geral. Vontade geral não é a vontade da maioria. É diferente da vontade da maioria. A vontade da maioria acontece na democracia, por exemplo, quando a maioria vai lá e vota. Só que o Rousseau, ele não confiava na democracia representativa que é essa que a gente tem. Porque a maioria vota, só que não necessariamente a maioria vota de maneira consciente ou entende. Essa maioria pode estar votando pelo próprio interesse. Além disso, vai escolher um representante para quem a gente cede a nossa liberdade. Então, isso não é vantagem. Não é vantagem para a gente, de fato. Vontade geral é aquilo que é melhor para o conjunto da sociedade. É diferente de botar para a maioria decidir. A maioria pode decidir o que é bom para a maioria e aquilo pode ser terrivelmente ruim para a minoria. Então, 60% da população vota em alguma coisa, é a maioria, eles ganham, mas 40% fica numa miséria total. Isso não é vantagem, de fato, para o conjunto da sociedade. O que a gente tem que almejar é a vontade geral, o que é bom para todos. Então, você vê que no Rousseau tem uma coisa bem idealista, digamos assim. Então, vontade geral não é a nossa resposta porque é um conceito, como eu falei aqui, associado ao Rousseau, não ao Hobbes. Então, a gente fica aqui entre essas duas, Estado de natureza e contrato social. De fato, o contrato social tem a ver com o assunto, o contratualismo, eu estava falando sobre isso, mas aqui, especificamente na citação, o autor está falando sobre a questão do Estado de natureza, é disso que ele está discutindo. Quando ele fala, por exemplo, que até mesmo pessoas normais, mais agradáveis, poderiam ser lançadas na situação que levariam ao Estado de guerra. Onde que isso aconteceria? No Estado de natureza. É sobre isso que a citação está falando. O John Rawls, só para poder contextualizar, é importante também porque ele é um autor necessário, eu já vou terminando aqui esse vídeo de hoje discutindo um pouquinho as ideias dele. O John Rawls é um autor contemporâneo que retoma esses elementos do contratualismo, e aí você vê pelo interesse dele no Hobbes, para trabalhar a noção de justiça na contemporaneidade. Ele é um autor defensor também do liberalismo e ele entende que o liberalismo está diretamente conectado a uma noção, uma percepção de um senso de justiça, que é algo que ele vai discutir a partir de um experimento teórico que ele faz que chama o véu da ignorância. Qual a ideia desse experimento? Ele vai imaginar o seguinte, que a melhor forma de a gente entender o tipo de sociedade que a gente quer ter é criar esse experimento em que você tem que supor como é que vai ser o mundo que você vai viver. Imagina que fosse possível você escolher como vai ser o mundo em que você vai viver. Então, você decide tudo sobre esse mundo. Só que tem uma questão, você não tem como escolher quem você vai ser nesse mundo. Você pode ser uma pessoa super rica com acesso a todos os bens e tudo, né? Então, você pode ser essa pessoa que tem acesso a dinheiro, riqueza e está no estado social extremamente positivo ou você pode ser essa pessoa que nasceu num país mais pobre, mais restrito, com uma série de problemas sociais ali. Então, o experimento do Verde Grosso é imaginar como deveria ser o mundo que você vai viver. O mundo que você vai viver é esse aqui. Agora, qual posição que você vai adotar você não sabe. Você vai estar nessa condição aqui ou você vai estar nessa? Então, a melhor forma de pensar a estrutura social é supor um mundo em que a gente sem saber que lugar a gente vai ocupar, a gente imagina um mundo em que ele seria de fato positivo para todos diminuindo essa distância. Essa distância aqui é que é o problema. Essa distância entre a riqueza e a pobreza é o problema. Se eu for escolher o mundo que eu vou viver e eu puder escolher quem eu vou ser, talvez eu escolha. Eu quero ser muito rico, eu quero ter acesso a todos os bens, eu quero nascer num país com estabilidade política, eu vou escolher tudo que é positivo para mim. E aí, eu não estou nada preocupado com as pessoas que não têm acesso a isso. Então, esse experimento velho da ignorância ele propõe essa perspectiva de imaginar uma sociedade melhor quando a gente se ocupa de uma sociedade que serve para todo mundo, ou seja, para todas as pessoas, tentando diminuir essa distância entre a riqueza e a pobreza. O John Rawls não era um idealista ali como eu estava falando do Rousseau, um dia a gente vai viver numa sociedade que não tem riqueza e pobreza, não tem diferença entre as pessoas, não vai ter diferenças sociais, todos vão viver igualmente, ele não defende algo nesse sentido, mas ele imagina sim que é possível a gente ter uma sociedade justa com uma redução significativa dessa distância e uma possibilidade das pessoas poderem alcançar determinados fins a partir de circunstâncias sociais mesmo, enfim. Mas o experimento velho da ignorância tem um pouco a ver com essa possibilidade de imaginar uma sociedade que se organiza a partir de princípios que defendem a estrutura da sociedade a partir da sua organização e não fica atrelada a uma única forma de pensar e de organizar a sociedade voltada para as pessoas que têm mais recursos, mais benefícios, enfim, tá? Então era isso. Acabou ficando um vídeo maior do que eu imaginava inicialmente. A ideia era apresentar aquelas questões, responder as questões e trazer para você alguns elementos de coisas que eu acho que podem ser parte da avaliação do Enem. Espero de fato que ajude você nessa semana já ir de prova tão perto da prova. E é isso. Vou produzir outros vídeos nessa semana. Espero que você acompanhe, espero que ajude. Qualquer pergunta que você tenha pode deixar para mim. Até mais. Tchau.